Aumente Para, pensa, novia e olha, vai Para, pensa, novia e olha, vai Empi na borda, joga Vai, empi na borda, joga Vai, empi na borda, joga Joga, 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 vida e a onda Joga, joga Entigem o meuhall, entigem o meuhall Pre сод employee de Eric Ron acknowledm o seu dizes ele entrar aarte von aarte eufter Para, pensa novinha e olha, vai Empina a bunda, joga Sai em cima dos malaca Vai, empina a bunda, joga Sai em cima dos malaca Empina a bunda, joga Sai em cima dos malaca Vai, empina a bunda, joga Jaga, joga, joga Empina a bunda, joga Sai em cima dos malaca Vai, empina a bunda, joga Sai em cima dos malaca Vai, empina a bunda, joga Jaga, joga, joga Empina a bunda, joga Jaga, joga, joga, joga